No vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 passos para a edição perfeita da fotografia. Então, vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, depois desse vídeo, se tu gostar dele, dá uma olhada aqui no link da descrição que tem mais informações sobre o Método 20. Agora, vamos para o conteúdo. E a primeira dica que eu tenho para dar é o seguinte, tu não vai conseguir recuperar uma foto que foi mal feita em campo na edição. Se tu errou lá em campo, muito dificilmente, são raros os casos, que tu consegue consertar essa foto na pós-produção. Então, o que eu sempre tenho que ter certeza? Acho que eu fiz um bom trabalho em campo. E o que é fazer um bom trabalho em campo? É saber se as minhas regulagens estavam corretas, se eu consegui uma boa nitidez, se o foco está onde é que eu queria que estivesse na foto, se o histograma está dentro das barreiras do histograma. Ou seja, eu não estou nem com a foto muito escura e nem com a foto muito clara. Certo? A gente já falou sobre isso aqui no canal. E não interessa se eu quero fazer uma foto escura ou clara. Eu tenho que registrar a maior quantidade possível de informação. E fazendo isso, olhando o histograma. Então, a primeira coisa é ter certeza que é uma foto boa. A partir daí, a gente vai só elevar o nível dela. Tu não consegue salvar uma foto que foi mal feita, está com o foco errado, que não está nítida, que está com as regulagens erradas. Isso aí não tem mágica que a gente faça que vá salvar a tua foto. Agora, a segunda coisa que eu faço é remover as imperfeições da foto, caso eu queira fazer isso. E o que eu falo com imperfeição? Ah, tu ajeitar um pouquinho o horizonte que ficou um pouco torto na câmera, isso dá para fazer. Tu tirar algumas manchas de sujeira. Tu tirar algumas pintas ou algumas espinhas no rosto da pessoa. Ou algum detalhe que tu não queria que tivesse. Pequenas coisas é possível, sim, fazer depois na pós-produção. Tu também, se tem uma foto de arquitetura, tu conseguir ajeitar as linhas, deixar elas retas. Isso é possível, sim, fazer na pós-produção. Depois de ver que a foto foi bem tirada, eu faço... A segunda coisa é corrigir essas pequenas imperfeições. Isso é tranquilo de fazer. E depois que eu fiz isso aí, aí sim eu começo a editar a minha foto. Mas eu não saio mexendo aqueles botões, aqueles sliders, para a esquerda ou para a direita, até eu chegar num resultado que eu goste. Eu, primeiro, eu visualizo a foto, certo? Eu vejo o que eu quero chegar, qual é o resultado que eu quero. E aí sim, depois, eu faço edições mais precisas, mas sabendo qual é o resultado final. É aquilo que a gente falou do histograma. Eu, lá em campo, digamos que eu queira fazer uma foto bem escura. Então, eu já tenho isso em mente. Eu quero fazer uma foto bem escura. Mas, para pegar mais informação, eu dei uma clareada na foto, para pegar aquelas sombras, aquelas partes que têm menos detalhes, com mais nitidez, certo? Na minha foto. E depois de eu ter já visualizado como mais ou menos a foto vai ficar no final, aí sim eu parto para os ajustes da foto. E eu começo fazendo ajustes globais. Aí o que acontece? Eu mexo, primeiro, a primeira coisa que eu mexo, na verdade, são as cores do Lightroom. E como é que eu faço isso? Eu mexo no perfil. Se a gente clicar na aba de perfis, tu vai ter o perfil para paisagem, o perfil para retrato, o perfil... Tem uma meia dúzia ali que tu vai poder escolher. E cada um altera a forma que a gente vai fazer as edições na foto. Altera como aqueles sliders interagem com a tua foto. Então, dá uma brincada ali e vê qual tipo de perfil que tu quer fazer. E depois eu tento deixar a foto o mais neutra possível. Eu tento ajeitar o balanço de branco para tentar replicar o que eu estava vendo na hora. Eu tento ajeitar a iluminação, certo? Agora sim, que eu tenho toda a informação dentro da foto e eu consigo ajeitar se eu quero uma foto mais clara ou mais escura nos ajustes globais. E aí a gente vai ajeitando. E tenha em mente que não é uma coisa fixa assim, tá? Eu ajeitei a foto agora nessa iluminação e eu não vou mexer nunca mais. É uma constante mudança. Às vezes tu faz uma alteração mais adiante e aí tu tem que voltar na iluminação para fazer uma pequena correção. Isso é tranquilo. E acontece em todas as fotos, todos os tipos de edições. E aí beleza, a gente fez... A gente criou o nosso quadro em branco, que eu gosto de chamar. Eu ajeitei a iluminação, eu ajeitei o balanço de branco, eu ajeitei o perfil que eu quero fazer e agora eu vou começar a mexer na parte de sombra e realce. Eu começo a abrir alguns detalhes na sombra ou eu começo a puxar alguns realces para ter mais detalhes nessas partes mais claras da foto. E, como eu falei, eu estou sempre cuidando a iluminação com isso aí junto com as sombras e os realces. E depois que eu tenho mais ou menos alinhado, eu fiz uma foto mais ou menos neutra, eu abri os detalhes nas sombras que eu queria, eu trouxe de volta alguns detalhes nas altas luzes que eu queria mostrar na foto, eu começo a fazer os ajustes de contraste na foto, mas os ajustes de contraste global. Então, tem várias formas de a gente fazer mais contraste na nossa foto. Uma delas é com slider preto e branco, mas o que eu mais gosto de usar é a curva de tons, porque tu consegue ser bem preciso sobre qual ponto tu vai escurecer, sobre qual ponto tu vai clarear, diferente só do slider preto e branco, que tu está só clareando os pontos e escurecendo todos os pontos. Tu consegue ser mais assertivo com a curva de tons. Outro slider que também dá para usar para tu aumentar o contraste da tua foto é a questão da claridade e do desembaçar, certo? São dois sliders que também mexem no contraste da nossa foto. Eles mexem de formas diferentes, a claridade aumenta o contraste nos meios tons e o desembaçar aumenta o contraste de uma forma mais global também. Então, eu tenho muito cuidado para mexer nesses dois sliders, porque cada coisinha que tu mexe faz um impacto muito grande na tua foto. E depois que a gente fez esses ajustes globais, está na hora de a gente mexer nas cores da nossa foto, o ajuste global de cor. E como é que a gente faz isso? Tem várias maneiras. A primeira delas é o painel HSL, onde tu tem o controle de todas as cores do Lightroom. Tu consegue controlar a intensidade dessa cor pela saturação. Tu consegue controlar qual o matiz, o quão laranja é aquele laranja que está na foto, se ele está mais para um laranja mais amarelado ou para um laranja mais avermelhado. Tudo isso aí tu consegue ter o controle. E isso é uma das coisas que mais impacta de tu criar a tua identidade na fotografia. É com as cores, certo? Tem muitos fotógrafos que eles saturam mais algumas cores do que as outras. Por exemplo, ele satura mais o verde e o laranja do que o azul ou ao contrário. Então, o teu domínio e entender as cores é muito importante na hora de editar a foto. E como eu falei, tu pode fazer pelo HSL, isso aí, ou tu pode fazer pela correção de cor ou o split toning, que é o tonalização dividida, que era o nome da ferramenta antes, que tu vai criar nos realces uma cor, digamos, mais quente e nas sombras uma cor mais fria. Aí tu cria, como o nome diz, essa tonalização dividida. Então, tu cria um pouco mais de interesse, tu cria mais contraste também na tua foto. E a terceira maneira de tu mexer na cor é com a calibração. E aqui vai depender muito de cada câmera, de cada foto, das cores que estão presentes, mas mexendo na calibração é basicamente tu dizer para o computador como que ele vai interpretar um azul na tua foto, ou como que ele vai interpretar um verde ou um vermelho. Então, aqui sim, vale tu dar uma experimentada. Ou se tu está satisfeito com as cores que já saem da câmera, não precisa mexer. Eu sou uma pessoa que mexe muito pouco na calibração. Eu prefiro mexer mais na tonalização dividida e também no painel HSL, para os meus ajustes de cor global. Então, eu tento não fazer ajustes muito grosseiros aqui nessa parte, porque depois eu vou fazer um ajuste mais localizado na foto. E aí sim, eu vou pegar as partes mais importantes da imagem e fazer esses ajustes. E como é que eu faço isso? Eu uso as máscaras do Lightroom. Eu posso usar o pincel para escolher qual ponto eu quero fazer uma edição, seja deixar aquela parte um pouco mais clara, seja aumentar o contraste, seja aumentar a claridade. Enfim, todos aqueles sliders que a gente tem disponível ali, eu faço uma edição mais localizada. Por exemplo, se é uma foto de retrato, eu vou prestar um pouco mais de atenção aqui no rosto da pessoa, porque é onde a gente quer chamar atenção, seja nos olhos, dando uma clareada nos olhos, aumentar a saturação aqui da boca, ou enfim, mexer um pouco no cabelo, clarear, esse tipo de coisa. Se é uma foto de paisagem, eu vou criar mais interesse, digamos assim, eu vou criar mais contraste justamente na parte que é o meu ponto focal, digamos que seja a cachoeira, eu vou dar uma guaribada, eu vou dar uma melhorada naquela cachoeira ali, certo? Eu vou fazer a pessoa focar naquela parte da foto. E como é que a gente faz isso? O olho humano é atraído para partes que são mais claras, mais nítidas e mais contrastadas. Então, você está fazendo de forma localizada isso na sua foto, você está dizendo para a pessoa que vai observar essa foto depois que aquela parte é mais importante. Então, digamos que você esteja fotografando a cachoeira, você dá uma clareada na cachoeira, você aumenta o contraste da cachoeira, ou você está fotografando uma pedra, você aumenta o contraste daquela pedra, você aumenta a nitidez daquela pedra. E assim, você vai criando mais interesse nas partes mais importantes dessa imagem que você está fazendo. É uma etapa muito importante, e o Lightroom está cada vez melhor de a gente aplicar esses ajustes localizados na nossa foto. E aí, só depois de fazer todos esses ajustes, os globais primeiro, depois as cores, depois os ajustes localizados, é que eu mexo na parte de nitidez da foto. Porque aqui também é outro painel que cada pontinho que você mexe para a direita ou para a esquerda faz muita diferença. Então, eu prefiro estar com a foto toda editada para depois definir o grau de nitidez que eu quero, às vezes colocar mais, ou às vezes até tirar um pouco de nitidez. Sim, a gente não precisa estar com a foto sempre estalando de nítida. Pode ser que a tua foto, às vezes, se beneficie, estando um pouco menos nítida. Mas, de qualquer maneira, é a última etapa que eu faço em qualquer edição minha, certo? Primeiro eu edito tudo, e aí só depois eu mexo na nitidez da foto. E pelo Lightroom, é pelo painel de nitidez. Aí eu utilizo a máscara para definir qual parte eu quero tirar ou colocar nitidez, e eu coloco a quantidade de nitidez que eu quero, certo? E se tu gostou desse vídeo e quer aprender um pouco mais sobre fotografia, sobre edição, ou sobre como fazer fotos melhores no geral, dá uma olhada aqui na descrição no método 20 de fotografia. Eu deixei o link para tu dar uma olhada, tá? Valeu por ter ficado até aqui. Um grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.